Domingo foi o último dia do terceiro programa de resgate para a Grécia. Os helénicos esperam agora começar uma nova era. A taxa de desemprego continua elevada. Mais de 20%, diz a Comissão Europeia e a OCDE. O Ministro do Ambiente diz, no entanto, que os problemas mais graves ficaram resolvidos. A Grécia atacou as causas dos problemas nacionais. Este foi um período longo, marcado por imensos sacrifícios. Reduzimos o enorme déficit orçamental e o enorme déficit comercial. Conseguimos superar estes problemas, mas o custo foi muito elevado. Um quarto do Produto Interno Bruto da Grécia desapareceu em oito anos. O país vive com uma das taxas de pobreza mais elevadas da União Europeia. A Ministra do Trabalho e da Segurança Social defende as políticas do governo. Diz que a redução do desemprego é um sinal do sucesso do Executivo. Dentro de três anos o emprego vai cair mais de seis pontos percentuais e vai continuar a descer. Penso que em setembro de 2019 vamos ter uma taxa de desemprego nos 18%. Isso significa entre oito a nove pontos menos do que quando este governo chegou ao poder. Depois de Portugal, Espanha e Chipre, a Grécia foi o último país da zona euro a deixar a existência financeira. Foram três empréstimos entre 2010 e 2015, num total de 289 mil milhões de euros. E aí Obrigado.